Vamos colocar a nova fala do Lula a respeito disso tudo. O Lula afirmou na segunda-feira 4 que o tempo vai provar que ele estava certo ao criticar a reação de Israel ao massacre promovido pelo Hamas. O presidente deu a declaração em discurso na abertura da 4ª Conferência Nacional de Cultura em Brasília. Olha só, houve muito pano, muito pedido aí da claque do Lula em TV e rádio, que estava doida para poder exaltá-lo pelo recuo, etc. E que fez isso, tá? Fez isso. Que o Lula pedisse desculpas por ter relacionado ao Holocausto, ao genocídio de 6 milhões de judeus, etc. O Lula não pediu desculpas. Ele não se retratou. Ele não deu o braço a torcer. Ele tentou simplesmente fingir que não disse o que disse. E eu mostrei isso aqui no programa. Eu nem usei a palavra Holocausto, olha. Ele se referiu ao momento em que, ao período em que Hitler resolveu matar os judeus. Ele usou o verbo matar, inclusive, que foi omitido em algumas análises. Então, Hitler matando os judeus significa holocausto. Hitler ficou conhecido por isso. O genocídio de judeus por Hitler é chamado de holocausto. Então, se ele usa a palavra ou não, o significado é o mesmo. E ele tentou fingir que não estava apontando isso. E aí, o que ele faz agora? Ele reafirma que tem razão. Obviamente, ele não volta a utilizar as mesmas palavras. Mas ele diz que ele sempre esteve certo. E ele até escarnece da repercussão. Ah, teve aquela repercussão toda. Falaram tanta coisa e tal. E, ó, o tempo vai mostrar que eu tenho razão. Então, não houve recuo algum. Zero. O Lula continua defendendo esse tipo de associação. Evidentemente, mais uma fala antissemita, dessa maneira camuflada, que coloca em risco a comunidade judaica aqui no Brasil, com essa importação do conflito. Vamos assistir. Ao tempo, a gente vai provar que eu estava certo. Eu estava certo. O povo palestino tem o direito de viver, de criar o seu país. Você não pode, você não pode fazer o que foi feito, anunciar comida e mandar torpedo, mandar bala, mandar morte para aquelas pessoas. Até quando que a gente vai ter medo? Até quando que a gente vai se curvar? Está aí, o Lula falseando tudo ao mesmo tempo em que se gaba das suas cacas. Felipe, eu posso só comentar. Essa história, o Lula fala, no futuro, vocês vão ver que eu estou certo. A fala dele é mais ou menos isso. Eu quero apontar, inclusive, de onde vem essa estratégia. Mas continue. Tá. Então, o que me lembrou, não sei se lembrou também, é o Fidel Castro. Ele fala, uma das frases marcantes do Fidel Castro, a história me absorverá. Exato. Então, assim, de onde vem isso daí? Então, assim, ele está vendo a situação dele agora. Ele está fazendo, falando um monte de asneira. As pessoas sensatas estão dizendo para ele, olha, você está errado, nós discordamos de você. o Antony Blinken falou isso, a Ana Helena Barboa, que falou isso. As pessoas erradas, o Hamas está apoiando o Lula. As coisas que ele fala não têm nenhum resultado positivo, só resultado negativo. Então, seria o momento de falar, puxa, realmente estou fazendo a coisa errada, né? Deixa eu mudar, então, o meu comportamento. pedir desculpa e falar assim, gente, estava errado, vou consertar, né? Mas, em vez disso, o que ele faz? Como o Fidel Castro falou, não, eu estou certo. Ele mantém a posição. E aí, lá na frente, em algum momento, daqui a 100 anos, alguém vai dizer, não, o cara estava certo. Apesar de todas as evidências de que eu estou errado, o que o Lula fala? Não, mas lá na frente, vocês vão ver, eu estou certo. Alguém vai mostrar que eu estou certo. Enfim, é lamentável. Exatamente, Duda. Eu estava até resgatando aqui o artigo em que eu falei a respeito disso tudo. Quem quiser procurar, era quando eu atuava naquela emissora de rádio, o título é Toffoli, a história não te absorverá. Eu escrevi várias vezes a respeito disso que a gente está falando, mas nesse artigo, que foi mais focado na figura do Toffoli, eu reuni aquilo que eu chamei de estratégia veríssimo com esse episódio original que o Duda acabou de citar, em que o Fidel Castro diz, a história me absorverá. Foi o discurso de defesa do Fidel Castro no julgamento do assalto ao quartel Moncada em 1953. Por que eu chamei de estratégia veríssimo? Porque, em novembro de 2013, o militante petista Luiz Fernando Veríssimo, que é escritor, que tinha uma coluna no jornal O Globo, em que fazia esse serviço que muitos fazem, de passar pano para a sujeira lulista, ele previu, entre aspas, o seguinte, abro aspas para ele, quando exumarem esse processo do Mensalão, daqui a alguns anos, como agora fazem com os restos mortais do Jango Goulart, descobrirão traços de veneno, injustiças e descalabros que hoje não dão na vista ou são ignorados. Fecho aspas. E aí eu comentei, né, que desde então chamo de estratégia veríssimo essa negação da verdade comprometedora presente por meio do apelo a um futuro revisionismo supostamente redentor. Quer dizer, essa é a descrição técnica desse método, dessa estratégia. O Toffoli usou a mesma coisa, né, eu falava naquele artigo que ele previu que as pessoas lá na frente, inclusive a imprensa, vão reconhecer que estamos certos, etc. E eu, obviamente, refutava toda essa narrativa, né? Mas não vou entrar aqui num episódio específico. Então, o Lula agora faz exatamente a mesma coisa. Quando ele está sendo criticado no presente, quando há uma reação negativa, ele não consegue argumentar com base na lógica, na história dos fatos, etc., para defender aquilo que ele disse. Pelo contrário, ele tenta fingir que não disse o que disse e depois se gaba de ter dito. Ele joga para o futuro, porque isso planta uma dúvida na cabeça das pessoas mais frágeis, aquelas que têm menos firmeza para encarar e dizer não, é mentira, já é mentira. A história não vai te absolver por causa disso. Mesmo que, eventualmente, se cometa algum tipo de atrocidade, naquele momento, naquele momento em que ele disse, não havia qualquer evidência suficiente para se concluir aquilo que ele concluiu. E o que é mais grave nessa conduta prática do Lula é que o critério para ele é diferente se envolve aliado, se envolve companheiro ou se envolve um adversário ou um país que é alvo desse anti-americanismo petista. Lembra como o Lula atuava diante dos indícios contra os seus companheiros ou contra ele próprio, evidentemente? Você tem que esperar o trânsito em julgado. Sem o trânsito em julgado, não se pode condenar ninguém. Na dúvida, eu fico com o companheiro. Foi a frase que ele falou sobre o João Vacari Neto. O Lula sempre defende isso porque ele acabou sendo aliviado pelo STF. Ele finge, obviamente, que foi inocentado com base na análise das provas e não que o processo prescreveu depois de várias manobras, tirando a competência de Curitiba, jogando para Brasília. Então, assim, é uma conduta completamente diferente. Aliás, ele fez isso outro dia. Foi no caso do Navalny. Lembra, Duda? Eu estava com o Graeb aqui no Papo Antagonista, mas comentamos isso várias vezes. No caso do Navalny, ele falou assim, não, para que a pressa? Para que a pressa? A gente tem que esperar o que os médicos legistas vão dizer. Sendo que é um crítico do Vladimir Putin que foi envenenado, que foi perseguido, que foi preso pelo regime e que morreu na prisão. E ele foi incapaz de dizer qualquer coisa contra o regime autoritário que fez tudo isso. Não, ele queria esperar a causa específica da morte na cadeia. feita pelos médicos legistas do regime. Quer dizer, ele queria guardar o documento oficial de uma autocracia para poder se posicionar a respeito. Então, não é o mesmo critério. O Lula não é guiado por princípios. Ele é guiado pelo simples oportunismo. Diga, Duda. Perdão. Não, é isso aí. O Lula falou, né? Não podemos banalizar a acusação. Banalizar a acusação. Usou isso. Chamei a atenção aqui. E nunca vai ter qualquer investigação séria, honesta sobre a morte do Navalny, né? A gente sabe também que demorou duas semanas para entregarem o corpo, né? Então, é um indício também de que não foi morte natural. Perfeito. Então, assim, o critério muda conforme a conveniência. Isso é muito claro aí na trajetória do Lula. Obviamente, os seus passadores de pano, eles focam simplesmente num episódio específico, nunca têm essa visão holística para analisar a moralidade, né? Qual é o princípio que está por trás? Aí, quando você vê, não tem nenhum. Porque, em casos semelhantes, se utiliza diferentes critérios. E aí, quando você vê, eu não sei Nur.